O Caminho do Bem O Caminho do Bem O Caminho do Bem Já iniciou Estão acontecendo Fase racional Não estou sabendo O Caminho do Bem Saiba logo O Caminho do Bem Está agora É agora O Caminho do Bem Falar do professor Raul Sartori É absolutamente impossível Fazer justiça ao currículo Deste homem que Rio Claro inteiro conhece A região inteira conhece Além de ser diretor técnico Aqui do grupo do Escoteiro Marechal Rondon Ele também tem escola de música E é Presidente do conselho deliberativo Da Orquestra Sinfônica de Rio Claro Pouca coisa né professor Mas hoje nós vamos falar especialmente Do grupo Escoteiro O que significa para o senhor Ver assim Esse salão cheio de gente De jovens né Como eu acabei de falar agora há pouco Num mundo tão conturbado Num mundo tão cheio de violências O escotismo levar As crianças por um caminho De cidadania É o sonho de uma vida É a minha vida Inteira Dedicada A esse trabalho Porque eu acredito no escotismo Eu acredito no que ele faz Em benefício da criança Do jovem E do adulto Nos nossos meninos Antigos meninos Hoje são cidadãos Prestantes São cidadãos Que vivem o patriotismo A cultura A deus E ajudar o próximo Fundamental Na nossa sociedade Fundamental Há quanto tempo o senhor está aqui No grupo Escoteiro? 60 anos Não sou fundador Mas eu entrei na primeira turma No primeiro Na primeira leva Menininho ainda Não ainda Não muito menino Mas ainda jovenzinho E que mensagem o senhor deixaria hoje Para essa juventude Para os pais Que dão apoio A essa juventude Que eu tenho a maior admiração Por ver assim Tanta cidadania Eu digo Viva uma vida Vivam bem a vida Aproveitem Porque ela é maravilhosa Não deixem perder Tá bom professora Muito obrigada Mais imagens Através Do talento De Gabriel Raghiante Nós estamos aqui Na Fênix Eventos Para a comemoração De 60 anos De fundação Do grupo Escoteiro Marichal Rondon Ao meu lado Sérgio Brassolotto Ele é presidente Do Conselho de Paz Sérgio Num mundo Tão cheio De violência Tão cheio De problemas O que representa Para você Como pai Ter um filho Escoteiro Num Reconhecido Caminho De civismo De civilidade De honra De respeito Para um pai O que você Você como pai O que você sente Eu sinto muito orgulho Eu não sou escoteiro Eu tenho quatro filhos Os quatro começaram De lobinho Escoteiro Sênior E eu gosto muito Do movimento escoteiro Porque Os filhos de hoje Tá Com essa tecnologia Muito avançada Eles fogem Do controle E no grupo Eles tem disciplina Eles tem Educação moral e cívica Que não existe mais Infelizmente Não tem Não tem Eles aprendem a se virar sozinho A cuidar do ambiente Do Ser parceiro Ter amigos Valorizar esse tipo de coisa E o lema deles é Sempre alerta Vamos fazer o nosso melhor possível Todas essas características Que você falou que é o lema Verdadeiramente Forma o cidadão Perfeito Para uma sociedade Tão imperfeita É Perfeito Perfeito Não existe Mas Chega bem próximo Então eu queria que você deixasse Uma mensagem Para os escoteiros Agora nos 60 anos Do grupo Marechal Rondon Eu acredito muito No movimento Por isso que eles estão aqui E eu continuo Eu já tenho um filho que já saiu Tá E continuo E eu vou continuar Porque isso aqui Faz eles virarem gente O que eu tenho a dizer É que Cuide do nosso planeta Cuide dos amigos Tá Porque a vida é muito curta Valoriza isso Que está muito bom Obrigada Cé De nada Com o meu bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí